O aumento no último ano de 54% é muito preocupante. O Amazonas foi o estado que mais aumentou o desmatamento proporcional. Fazia muito tempo que não tinha uma taxa tão alta, foi quase 1.100 km² de desmatamento no estado do Amazonas. E é um desmatamento ainda caracterizado por, na sua maioria, pequenas propriedades relacionadas a assentamentos rurais e agricultura familiar. Mas a novidade nesse último ano é que começaram a aparecer desmatamentos grandes em propriedades privadas maiores. E é isso que mais preocupa, porque essa nova dinâmica pode ser uma tendência realmente que reflete essas atividades de especulação fundiária, acrilagem, de terras públicas. E esse é o caminho mais preocupante, porque ele realmente é muito devastador para o estado. Ele pode se tornar um problema muito grande e se seguir nessa tendência. A crise econômica é principalmente no que afeta o orçamento público. Porque a crise econômica do país, no setor privado, não foi uma crise que afetou o setor da agropecuária. Então a agropecuária continuou tendo PIB positivo. E a agropecuária é a principal atividade econômica que acaba se conectando com o desmatamento. Eram duas medidas provisórias, a 756 e a 758, que foram originalmente apresentadas pelo Ministério do Ambiente, ou seja, pelo Poder Executivo ou ao Congresso, que pretendia reduzir em pequenas proporções a Floresta Nacional do Jamanchim e o Parque Nacional do Jamanchim, por razões distintas. Na Flona, na Floresta Nacional, era realmente porque uma parte dessa área já está entropizada e degradada e ia ser transformada em um outro tipo de categoria de unidade de conservação mais flexível, chamada APA, área de proteção ambiental, e no Parque Nacional do Jamanchim, era uma redução de 800 hectares para a passagem da ferrovia Ferrogrão. Quando isso entrou no Congresso, na Câmara dos Deputados, nas comissões por onde essa medida provisória passou, os deputados foram alterando o teor da medida provisória e aumentando muito o estrago, ou seja, aumentando muito a quantidade de unidade de conservação que ia deixar de ser unidade de conservação, portanto, reduzindo a proteção dessas áreas em quase 600 mil hectares. Então, algo que antes era bem restrito, apresentado pelo governo, no Congresso se tornou um estrago enorme, algo absolutamente inaceitável, e inaceitável não só do ponto de vista de uma organização ambientalista como o da WWF, mas inaceitável do ponto de vista da sociedade brasileira e internacional, que não quer ver a Amazônia ser desmatada, pelo contrário, quer ver a Amazônia ser protegida. Olha, aqui no Amazonas a gente trabalha com diversas parcerias, de acordo com o tema e o assunto. A WWF Brasil acredita que é por meio das parcerias que a gente consegue avançar e ter avanços na questão ambiental e social. Olha, as terras indígenas é uma das formas mais eficientes de combater o desmatamento. Então, as áreas na Amazônia que tem menor taxa de desmatamento são as terras indígenas. Olha, o Brasil nos últimos 15 anos avançou muito na agenda ambiental. Reduziu muito o desmatamento da Amazônia, se apresentou internacionalmente com metas de redução de emissões para combater as mudanças climáticas bastante ambiciosas. Mas nos últimos dois anos, aparentemente, tudo isso está sendo deixado para trás. Então, todo o compromisso brasileiro demonstrado nesses últimos 15 anos parece ter sido esquecido pelo governo e pelo Congresso. Uma zona franca realmente verde, pautada por princípios de sustentabilidade, vai ser um cartão de visitas especial para trazer investimentos internacionais para os estados da Amazônia. O maior crescimento dos estados da Amazônia ou do Brasil vai se dar quando o Brasil realmente se livrar dessa fama de um país que desmata a sua floresta, que destrói seus ecossistemas. Mas vai ser o contrário. Na medida em que o Brasil conseguir demonstrar para o mundo que tem controle sobre as atividades que causam poluição e degradação ambiental, o Brasil vai ser o país do futuro.